Olha só pessoal, o tamanho desse tigre, animal muito lindo, é um tigre muito grande, ele em pé a altura. A gente vai tomar uma aguinha, isso ai que animal perfeito, vai se refrescar em uma água. Olha que lindo, olha que lindo, um banho do tigre, um animal perfeito, ele está se refrescando, isso ai. Por que ele não gosta de molhar a cabeça?